E aí Valdir, tudo bem com você? Boa tarde Bécio, boa tarde auditório e programa maravilhoso Programa que já contagiou de alegria esse país De onde você é Valdir? Eu sou pernambucano de São José do Egito A minha cidade é considerada a Grécia dos Cantadores, dos Repentistas A Grécia dos Repentistas? Mas aí é muita responsabilidade né Valdir? É, muita responsabilidade Então vamos lá, vamos ver o tema da Elk Maravilha Qual é o teu tema, Elk? Meus respeitos a tua terra, criança, amo a tua terra O meu tema é uma coisa que o Liminha usa, sabe? Ele esconde, mas ele usa Dentadura 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 só faz falta pra quem morre coisa dura Mas quem gosta é de chupar a manga de vez ou madura Com boa língua e com boca não precisa dentadura Carlos Alberto de Nobrega O teu tema, Carlos Olha, eu não gosto de fumar Quando alguém fuma um cigarro do meu lado eu saio de perto Charuto então Charuto Minha irmã e meu cunhado fumam cheia da língua pela Ele fuma num charuto Mas vê um cachimbo a ela E vive fregando o charuto dentro do cachimbo dela Grave a cabalcante, o teu tema Você sabe, Décio, que eu sempre gostei de bichinho, né? Então eu queria que ele fizesse com o bichinho que eu criei lá Quando eu morava em Fortaleza Um papagaio Papagaio é uma ave que ao dono não dá retorno Bem cedo diz palavrões, de tarde caga no torno Chama a dona de galinha e o dono da casa cor Chama a dona de galinha e o dono da casa cor Porque hoje estamos vendo o e-boy por todas as esquinas Querendo esfregar o tchan na barriga das meninas Jacinto Figueira, o rei do tchan Vai pedir qual é o tema, Jacinto Olha, ô Lindo, fala sobre um campan Minha pia foi a mata Trouxe um gambá pra criar Trouxe debaixo da saia Pra o Ibama não notar E a catiga da calcinha Embebedou o gambá Flor, qual é o tema, Flor? Gente, olha, Valdir O meu é bem simples É a peruca Fala sobre o peruca Peruca é um objeto que o careca simpatiza Mas eu acho que o careca de peruca não precisa Que as madames de hoje em dia adoram cabeça linda E aí